Santa Cruz tenta renovar com o zagueiro, mas a questão salarial se torna um obstáculo. Mas, antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o like. Vamos à notícia agora! O zagueiro Júnior Sergipano foi revelado nas categorias de base do tricolor e é um dos poucos que ainda não se apresentou para a pré-Copa Nordeste. A situação do Prata da Casa é um pouco mais complicada. Ele renovou o contrato na gestão do ex-presidente Joaquim Bezerra, o salário subiu de R$ 1,5 mil para R$ 10 mil. O clube tenta reduzir esta quantia para a permanência do atleta no Arruda. Aparentemente, o Santa já tem um reforço para o setor defensivo, podendo ser anunciado ainda nesta semana. Ele seria a reposição imediata para o jogador que tem um futuro indefinido. A procura por um defensor foi confirmado pelo coordenador técnico do mais querido, Zé Teodoro, em entrevista coletiva. A gente está sim procurando um zagueiro canhoto, que foi pedido pelo Ramiele Ribeiro. De acordo com o sistema tático dele, ele precisa desse zagueiro. Aos poucos, nosso elenco vai ganhando corpo e isso é muito importante para a próxima temporada, destacou. Júnior Sergipano subiu para o profissional em 2021 e rapidamente foi utilizado entre os titulares. Ano passado, marcou seu primeiro e único gol pela Cobra Coral na vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Ao todo, o defensor disputou 22 jogos pelo mais querido, sendo apenas 6 nesta temporada. Então, você acha que Júnior deve ficar? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, confira os outros vídeos e inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades do Santa Cruz.